Em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com o material roubado E eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso Você é um covarde, você é um covarde Eu vou falar porque você é um covarde Você é um covarde, eu gosto do Nunes, você é um covarde Que isso? É isso, calma, calma Peraí, peraí, calma, calma Eu te mostro quem tem coragem de... Não, aí não Eu te mostro quem tem coragem de... Peraí, vamos cortar Kamidi, pode cortar, vamos tocar uma música aqui Não tem condição, não tem condição Vamos fazer um break aqui agora Eu pensei que fosse ser...